Médico. A partir de agora é assim que vai estar escrito nos diplomas de quem se graduar em curso superior de medicina. A justificativa é de que muitos profissionais formados em universidades brasileiras não conseguiam ter o diploma reconhecido no exterior quando tentavam frequentar cursos de pós-graduação e programas de intercâmbio. Especificamente em Campo Grande, colegas foram todos penalizados, perderam a bolsa, tiveram que retornar para o Brasil e estão lutando até o momento para poder refazer aquilo que foi inventado por algumas faculdades de medicina e que tem trazido um forte prejuízo a todos esses colegas. Quando tem o termo bacharel, que é feita a tradução para a língua de origem do país de destino desses egressos, eles não são reconhecidos como médicos. A medida não foi bem recebida pelo Conselho Nacional de Educação, responsável por normatizar e cuidar da qualidade do ensino brasileiro. É uma evidência de que essas instituições, elas não deveriam nem ser procuradas por estudantes brasileiros, porque revela uma falta de conhecimento da cultura acadêmica de nosso país.